O que é o Santos? O Santos, exceção do zagueiro André Luiz, que está de fora. Para o banco de reservas, o técnico Emerson Leão tem o Júlio Céssio para o gol com a 12. Narciso de volta no banco Santista com a 13. Reginaldo Araújo, 14. Daniel, 15. Rubens Cardoso, 16. Douglas, 17. E o outro atacante do time é o William com a 18. Você viu à direita ali o técnico Emerson Leão. Rapidamente confirmando também o time do Corinthians. Vamos ver então como é que o Juninho escala o time. Doni 1, Coelho 2, Bertão 3, Marcos Vinícius 4, Vinícius 1, Fininho 6, Lúzia, Fabrício 5, Rogério 7, Fabinho com a 8. Robert enfrentando o Santos pela primeira vez desde a conquista do título. Com a 11, o Wilson tem a 9 e o Gil 10. Vamos confirmar também o banco do Juninho aqui. Do Juninho Fonseca, o técnico Doritiano. Ele tem o Jonatas para o gol 12. Modelo 13, Wendel 14. E com o Sinto 15. André Luiz que está no banco com a 16. Renato 17. O Abuda para o ataque com a 18. Esse é o banco do Timão. Que apita o jogo na Vila aqui hoje. Voltando hoje. Enquanto o Paulo César observa aqui o Minuto Silêncio. Já observou. Deu o início. O Corinthians começa o jogo. Mas a situação do Doni também é muito curiosa. O Daniel vai falar dessa situação já já. Porque o Rubinho já está treinando. Já correu ontem. E pode voltar ao gol do Corinthians. E o Doni tem uma tremenda de uma fogueira pela frente. Porque encara o time do Santos. O segundo no campeonato aqui na Vila. Vai ter que jogar muito o Doni. Para tentar permanecer como titular do gol do Timão. Olha lá, rolando aqui na Vila. Doni que já pegou cinco pênaltis nesse campeonato brasileiro. Dos sete cobrados contra ele. Gil. Primeira tentativa do time do Corinthians lá pela esquerda. E ainda em cima do Doni. O goleiro dos sonhos do Emerson Leão. Claro, desde que Fabio Costa não permaneça. Chugou bem ali o Fabiano. Botou pressão na saída de bola corintiana. Tentou levar o Marcos Início. Já recupera o Santos. Vem Renato. Fabiano. Recebendo muitos elogios do Leão, Fabiano. Olha o toque na frente. Nelly se mandou. Vem lançamento. Bola para a área. Turou. Chegou de trás. O Léo Pinto bateu muito mal. Olha a sobra. Já botou pressão o Santos. Fabrício chega de trás. Manda para fora. Primeiro estante do jogo aqui na Vila. E olha o Santos começa no ritmo alucinante. Primeiro minuto do jogo já chegou com muito perigo. Neném. Diego. Vai chegar ali o Robinho. Bola para ele. Partiu para cima do Fabrício. Neném fica pedindo. Robinho vai de um lado, vai para o outro. Dois do Corinthians em cima dele. Botou o pé na bola ali. Quem chegou para mandar para fora foi o jogador corintiano, a remessa do Santos. Diego. Aplicou o chapéu para cima do ferido do Vinícius ali. Na sequência foi bem o lateral do Corinthians. Recupere esse chapéu no bom baixo. Olha, o jogo não vale tanto, hein? É um jogo de sequência de campeonato. Não é fase classificatória, não vale classificação, não vale o título. O Santos briga para chegar no Cruzeiro. Está seis pontos atrás, quer dizer, está bem longe ainda. Mas a rivalidade transforma o jogo, o clima aqui entre as torcidas e dentro de campo, numa decisão. Vai bater o Neném. Renato. Fabiano recebe mais uma vez. Diego está solto. Neném passa e recebe. Chegava o Fabinho por ali. Diego acionado mais uma vez. Toca na frente. Fabiano recebeu. Chega por baixo. Bartos Vinícius coloca para fora. Cedendo mais um escanteio para a equipe da Vila. 2h24 do jogo. O jogo começa num clima realmente muito forte, alucinante aqui na Vila Belmiro. É o Santos botando pressão e o Corinthians se defendendo. Atenção especial do Doni. Olha o lançamento. Fabiano subiu. Meteu a cabeça, coloca para fora. Chegava também o Alex. Paulo César parou ali, marcando a falta. Vai bater no time do Corinthians. Daniel de Paulo. O jogo começa num clima realmente, num ritmo muito forte. O Santos tomando a iniciativa. querendo marcar logo de cara, mas joga de olho também lá em Fortaleza da Aliança. Acho que o Fortaleza pode briscar dois pontinhos ou três pontinhos do Cruzeiro hoje. O Cruzeiro já perdeu do Juventude em casa, perdeu do Figueirense, perdeu do Paysandu. Por que não vai perder do Fortaleza? O Santos tem que acreditar nisso e jogar o dele, né? É como o Leão sempre fala. Faltam sete jogos. Nós temos que fazer a nossa parte. Se o Cruzeiro não fizer a dele, a gente pode chegar ao título. E é isso com o que sonham o Santos e o Emerson Leão, né? Está parado o jogo, marcada a falta aqui no ataque do Corinthians pela direita. Dezoito horas no Sport TV. Tem São Paulo e Curitiba ao vivo para todo o Brasil, menos São Paulo e Rio, que ficam com as emoções de Juventude Flamengo. Dezoito horas. Mas tem um outro jogo hoje importante, o Vasco, que enfrenta a equipe do Internacional. Vinícius soltou para o Gil. Vem o Pereira, topou também o Fabiano, o Neném e o Sica na frente com o Elano. Fabrício. Elano por trás ali, tocou na bola, vai para o chão. Fabrício, Paulo César apontou a falta contra a equipe Santista. Olha o lance aí, olha o detalhe. Como ele vem, toca na bola, mas acaba derrubando também o Fabrício. E o Paulo César marcou a falta. Vai tentar chegar pela primeira vez o Tibão aqui na Vila. Cobrança para o pé esquerdo, ele mantou direto, o Fabio Costa acompanha. A bola vai para fora e o tiro de meta para o Tibi Santista. O que tem de sapato, o que tem de calçado, de tudo que é tipo, marca e tamanho ali atrás do gol do Fabio Costa, é uma grandeza. Dá uma olhada ali no canto direito do vídeo, olha. Fora os que já foram de volta lá para aqui na casa, para os vencedores do Corinthians. Dá para montar uma loja ali. Léo. Diego. Tentou levar aqui para cima do Coelho. E o arrebêncio é do Santos. Hoje às 8h25 da noite tem o Campeonato Paulista de Voleibol Feminino. O Leão Socaitano recebe o DCM. Primeiro jogo da grande final e você vai acompanhar ao vivo com exclusividade no Sport TV. Você que já acompanhou hoje pela manhã as emoções do Voleibol Feminino. O Brasil do José Roberto Guimarães. Seleção Brasileira conquistando a primeira vitória contra a Turquia. O Brasil que volta a quadra amanhã. Em jogo que você também acompanha ao vivo no Sport TV. O Brasil estreou com derrota. Perdeu para a China 3x1. E hoje venceu a Turquia também por 3x1. Olha aí. 36 metros a distância. O Neném está preparado. Fabiano está chegando. O Alex vai tentar de cabeça. O Pereira também está subindo. Já passamos de 5 minutos. Olha o César. Sinalizou ali a posição da barreira. Olha a cobrança. Neném preparado. Bateu firme, hein? Meteu o pé na bola ali. Vai para fora. O Santos permanece no campo de ataque. Reposição é do Diego. Bateu curto ali. Chamou o Léo. Dois do Corinthians em cima dele. O Coelho deu o braço. Usou o braço. Deslocou o Léo. Ele foi para o chão. O Paulo César apontou. Mais uma falta. Você viu o lance no detalhe ali. Como o Coelho realmente usou o braço. E fez a falta. Vai bater o Diego. É a terceira chance que o Santos tem no jogo aéreo. E mais uma vez subiu nos zagueiros ali. Pereira e Alex. Cobrança do Diego. Só deixou o Robert na barreira. O goleiro Doni. Chama a atenção do sistema defensivo. Olha a cobrança como vem. Fechadinha. Doni tirou de soco. Gio pede o jogo lá pela esquerda. O Neném bota a pressão para cima dele. O Santos está marcando muito forte. O Corinthians inclusive na saída de bola. Olha aí. Elano. Diego. Vai passar no Léo. Fabiano já pediu o lançamento. O Renato também se manda lá pela direita. Elano. Paulo Almeida. Léo. Renato já partiu. Pediu o lançamento. A bola vem para ele. Doni saiu do gol. Ótima antecipação do Doni. Encaixou. Já chamou o jogo lá no meio do campo com o Fabrício. Esse pode ser o jogo do Corinthians aqui na vila. Não assim. Não com o Fabrício errando esse passe para o Gil. E a bola para fora. O problema do Corinthians. O grande problema de todo o time de futebol. Mas no Corinthians fica muito evidente. É a ligação. Numa hora como essa tem que ter um jogador de velocidade e com habilidade técnica para armar a equipe. Não é o caso do Fabrício. Não é o caso do Fabinho. O Fabinho tem sido liberado às vezes para jogar um pouco mais à frente. Vem fazendo até gols. O Vinha fazendo gols. Porque o Corinthians faz tempo que não faz uma boa partida. Olha o Robinho botou na frente. Pintou o gol do Santos. Por baixo. Vem para fazer o quarto. O Betão. Robinho levanta a torcida. O Santos tem mais um esquenteio. O 7 e 36. Você viu ali o Robinho. O Alex está subindo mais uma vez. O Santos é todo pressão para cima do timão aqui na vila. Vai bater no Diego. De novo a tensão especial no sistema defensivo do Corinthians. E a chuva continua caindo. Cobrança fechada. Doni saiu de soco. O árbitro parou e marcou a falta em cima do Doni. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser. Você merece uma Kaiser. O Daniel. E aí a gente é obrigado a lembrar da confusão do primeiro jogo do Borubi e do Doni com o Fabiano. Teve soco. Enfim. Esse lance. Houve falta. Houve falta do Fabiano no Doni. Ele viu que a bola já estava muito mais na mão do goleiro do Corinthians que não ia segurar e sim dar um soco nela porque está escorregadinha. Está pesado. Enfim. É perigoso. Deu um soco. Sofreu a falta e depois apontou para o Fabiano chamando. Olha lá. Falta proposital. Foi no corpo do Doni. O goleiro está com os braços erguidos. Ele fica totalmente exposto. Está certo? Então houve uma falta proposital do Fabiano nessa dividida. O Doni apontou. Chamou o Paulo César. Dizia. Olha ali o que ele está fazendo. É ele. E agora ele foi atingido ali. Por isso está caído. E a margem ilustrou bem o comentário do Daniel. Porque você viu que o Doni não tinha mais o que fazer ali. O Jonathan já conversa com o Juninho. O Doni deve se recuperar. Deve voltar para o jogo. Mas você viu que ele saiu. Estava no ar. Sem equilíbrio algum. Quando não tinha mais nenhuma possibilidade do Fabiano. Mesmo assim ele acabou projetando o corpo para cima do Doni. Para cometer a falta contra o goleiro do Corinthians. Está com os braços erguidos. No ar. Como se diz sem equilíbrio. O Fabiano pula depois. O goleiro está com o braço erguido. Ele não tem defesa. O que atingir o corpo dele vai machucar. Não tenha dúvida. Por isso que ele chama de intocável o goleiro na pequena área. Não. Não é intocável. Mas uma falta como essa tem que ser marcada. Claro. Figueirense 1. Paysandu 0. Gol marcado pelo Kleber. Olha o resultado aí. Vai se mandar no time do Corinthians. O Wilson tenta o lançamento. Vem por baixo. Nem faz o corte. Vai pegar a sobra. Lano. Fabrício aperta para cima dele na saída Santista. Chega bem. O Gil recupera. Foi o falta ali contra o Corinthians. Já pitou mais uma vez o Paulo César de Oliveira. Vai bater o Santos. Passamos de 10 minutos no primeiro tempo aqui na Vila Milmiro. Zero Santos. Zero também para o time do Corinthians. Menina. Paula Almeida. Menina. Recebeu o Diego. Tem o Fabrício em cima dele. Que belo passe para o Danay. Pinto. Botou por baixo. Se salva o Corinthians. O Fabrício chegou em uma ótima condição para empurrar para o gol ali. Estava aberto. O Corinthians se salvou. Coelho colocou para fora. Vai bater o Santos mais uma vez pela direita. Mais uma grande chance. Neném. Cobrança é boa. Olha o Alex. Subiu. E mais uma jogada aqui. Pela direita. Com o Diego. Acionando o Neném. Que está fazendo uma boa atuação. Pelo menos no começo do jogo, Daniel. O Neném. Olha aí. Olha apurado. Tem o Gil pedindo lá pela esquerda. Ele contra o Renato. Partiu no contra um. Bola respira. Passa perto. Mas vai para fora. E o tiro de meta para a equipe da Vila. Passou perto. Pertíssimo. E o Gil não quis encarar o Renato não. Sabe que é o melhor marcador do futebol brasileiro. Falando. Eu vou tentar um drible aqui. Perder a bola. Arriscou. Arriscou bem. O Paulo Almeida foi traído pelo quique da bola. Porque a grama está muito molhada. Está escorregadinha a bola. Quer dizer. Não é difícil de dominar. Tem que tomar um cuidado. É um cuidado excessivo. Passou por ele. O Wilson serviu bem o Gil. E o Santos usa inteligentemente o Elano e o Diego. O Elano e o Diego para armar o time. Cada um de um lado. Eles estão invertendo sempre. Olha lá. O Elano está lá do lado direito com o Renato agora. E o Neném é praticamente um atacante do Santos. O Neném chega mais uma vez. O Neném chega mais uma vez. Colocou para o Elano. Vem o lançamento. O Fabiano passou pela bola. Estava chegando aqui o Léo. O Fabinho mete a cabeça. Renato. O Renato. Chegou o Fabrício. Ele inverte bem. Chama o Léo mais uma vez. Passamos de 12 minutos. Olha o Fabiano pedindo o lançamento. Diego. O Elano está livre lá pela direita. O Diego demorou demais. E agora o Elano tem todos os motivos para ficar na bronca com o Diego. Que ele estava em uma ótima posição para receber o passe por baixo. Para abrir o sistema defensivo do Corinthians. E o Diego não soltou. O jogo começa quente. Começa num bom ritmo aqui na Vila Belmiro. Torcida Santista. Torcida corintiana. Marcando presença. E o Doni faz a reposição. E subiu o Fio Pereira. Rogério. Coloca bem ali para o Fabinho. O Coelho está passando. Está subindo para o campo de ataque pela primeira vez. O Coelho. O Robert ainda não tocou na bola. Bateu com o efeito ali. Mas a bola saiu. Mais com o efeito do que com o efeito. Agora o Coelho. Colocou para fora. E o tiro de meta para o time Santista. Aí o Robert. Passamos de 13. Vai mandar para frente ali. O Fabio gosta. Olha o 13 minutos. Primeiro tempo. Ficou bem clara já. Na proposta de jogo do time do Corinthians. Se defender e esperar esses momentos de falha do Santos. Para tentar chegar ao gol. Como deveria ser. Aliás a gente já alertava sobre isso. O Corinthians vai tentar impedir o Santos de jogar primeiro. Bola recuada ali. Mas com falta. Já parou o Paulo César. O Santos vai bater. E na maioria das vezes. Deva tem conseguido. Quando o Santos consegue uma jogada de efeito. É porque realmente tem muita qualidade o time do Santos. Olha aí. Vai tentar no Robinho. Chega bem para cima dele o Betão. Nenê já passou de novo. Robinho esperou. Cortou. Recua. Toca no Paulo Almeida. O Léo passa pelo meio. O Diego também chega. Robinho toca na bola de novo. E o Betão está acompanhando ali o Robinho. Solta bem para o Renato. Fabiano está enfiado no comando. Diego abriu aqui na esquerda. Vai chegar a marcação para cima dele. Quem vem é o Marcos Vinícius. Fica ali para o pé direito. O Diego bateu para baixo. Vem a sobra. Gil. Estava pedindo o Robert. Bateu mal na bola agora o Gil. Fechou demais. E o Elano. Aliviou ali no campo do Santos. Cedendo o arremesso para a equipe corintiana. Gil. O gramado é bom, mas está escorregadinho. Gil. Rogério. Gil. Boa tabela ali. Gil Rogério. Gil partiu pelo meio. Leva para cima do Renato. Fabinho. Soltou, hein? Passou. Vai sair o Fabio Costa. Só protege a bola para fora. E um tiro de meta para a equipe Santista. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Duosoft Penalty. A camisa que vai bem em todos os esportes. Renato. Vem de trás do neném. Léo. Robinho cai mais uma vez aqui na esquerda. A bola vem pelo meio. Olha só o Bralicuinho. Já colocou pelo meio para o Léo. Passou com ele. Paulo César abriu os braços. Manda o jogo seguir. Wilson estava aqui no meio. Esperando. O Alex estava em cima dele. A bola chegou fácil do gol do Fabio Costa. Diego. Próxima semana tem o desafio internacional de tênis Brasil e Argentina no Ibirapuera em São Paulo. Diego. Deve desvio. Tocou no Betão. Bola para fora. Mais um escanteio para o time da Vila. Gustavo Guir tem ação no Ibirapuera. A partir de quarta-feira. Jogos ao vivo para você no Sport TV. Vai bater o Diego. O Santos prepara mais uma vez ali os seus dois zagueiros. Vem o Alex. Vem o Pereira. O Robinho também fica por ali. A cobrança é fechada. Tocou por último do Robinho. A bola foi para fora. E o tiro de meta para o time do Corinthians. O Figueirense está vencendo o seu jogo de hoje. Tem 49 pontos. Se o Figueirense vencer mantiveram o resultado vai 53. E se livra do rebaixamento. Fabrício. Ontem o Guarani empurrou cada vez mais o Bahia para baixo. Bahia perdeu mais uma. E o Paraná empurrou cada vez mais para no perno Grêmio. Pior equipe do campeonato. Olha o torcedor como veio fantasiado ali. Para fazer a festa mesmo com toda a chuva que cai aqui na Baixada Santista. Está na maior empolgação o torcedor. Subiu o Fabiano. Diego. Suportou bem a pressão inicial do Santos o time corintiano. Quase 17 minutos. 0 a 0. Robinho. Erro de passe. Robert interceptou. O Wilson. Robinho errou o passe. Veio na recuperação por trás ali. Mas o Alex acabou fazendo a falta em cima do Wilson. Olha o lance aí. Olha como ele vem. Toca na frente. Ele realmente pegou. Pegou o Wilson. Derrubou a camisa 9 do Corinthians. Rogério. Gil. Menem o homem do combate. O Gil se prepara ali para a jogada. O Wilson está no comando. Robert fica pelo meio. Fabrício passa mais atrás. O Rogério fica pedindo. E o Rogério levantou o braço aqui. Falou para o Coelho. Sobe Coelho. Avança Coelho. E o Coelho subiu. Mas nem tanto aqui na direita. Fabinho. Faz o lançamento. Boa antecipação do Wilson ali. Mas a bola chegou fraca do gol do Fábio Costa. E na frente só tem o Fabiano. Contra os dois zagueiros ali. Foi de goleiro para goleiro. Chegou fácil para o gol. O Fabinho está chegando. O Paulo Almeida também aperta. Toca atrás. Vem de novo o Paulo Almeida na vontade. Para colocar para fora. O Corinthians não tem pressa para reposição. Você viu o Paulo Almeida ali passando. Vai batendo o Corinthians aqui na direita. E o torcedor Santista continua fazendo barulho. Barulho empurrando o time para cima do Corinthians. Chegou o Léo. De cabeça o Fabinho. Alex. Rogério. Chegava com ele o Diego pelo meio. Vai passar também o Paulo Almeida. Fabinho. Robert. É bom o toque ali para o Fabinho. Já viu o Gil. Neném não foi. Gil. Coloca na frente. Escapa. Fabinho acionado. Para bater no pé direito. Bateu o Fabinho Costa. Falta o goleiro Santista. Olha o Fabrício. Insiste o Corinthians. É bom o toque para o Robert. Está na área. Levantou. Tentou. Passe pelo meio para o Gil. Vai pegar a sobra o Fabinho. E a pressão é do Corinthians. Olha o Robert. Tem pela frente o Paulo Almeida. Fabrício aberto. Vinícius se mandou. Leva para o pé direito. Mandou direto. Alex sobrou. Gil pintou. Bateu para fora. Dois bons momentos do Corinthians no campo de ataque. O Gil teve de novo a chance para abrir o placar aqui na Vila. Daniel de Paula. É. O Fabinho começou a se liberar. E olha o que ele vai causando. Com o Robert se aproximando. O Gil se mexendo. Quer dizer. O Corinthians tem recursos para jogar contra o Santos. Não precisa ficar só na defesa e buscar um contra-golpe ou outro. Aproveitando que o Santos desce os dois laterais ao mesmo tempo. Dá espaço. O Corinthians não tem a ligação. Mas tem jogadores de inteligência para prender bola, soltar, uma tabela curta. Resulta no que deu. Elano. Dois do Corinthians em cima dele. Alex. Deu de graça ali para o Fabinho armar a jogada pelo meio. O Gil agradeceu a intenção do Fabinho. Mas o passe foi na frente. E o Fabinho reclamou com o Gil. Era para você estar mais na frente. Não com o Reguado. Bem, bem. Passamos de 20 minutos. Primeiro tempo aqui na Vila. Robinho. Robinho está caindo lá pela direita. Em cima do Fininho. Do Vinícius. E o Corinthians sai com o Wilson aqui pela direita. Olha o toque na frente. Fabinho começa a incomodar demais o sistema defensivo do Santos. Gil passou. Robert está mais atrás. Bola Almeida. De primeira. Vai tentar o Wilson. Pessoal, Alex. Fabiano. Chega bem ali. Domina para cima do Wilson. Vem lá de trás o Fabiano. Para ajudar na marcação aqui no miolo de zaga do Santos. Diego. Léo. Elano é boa opção lá pela direita. Fabiano. Tem Diego pedindo. Diego já passou. Neném chega de trás. Se movimenta com muita velocidade. Os jogadores de Santos do campo de ataque. O Diego tentou um toque de primeira ali. para devolver para o Neném. E o Fabrício cortou. Elano. O torcedor ficou pedindo a falta ali. Olha aí. Figueirense 2. Paissandu 0. Quem marcou agora foi o William. E o Guilherme. Tem que esperar o Corinthians com o Betão. O lançamento é bom. Bom não. É ótimo para o Gil. Já partiu. O Robert está fechando pelo meio. O Gil levou. Chutou em cima do Renato. E na sequência o Gil ficou pedindo um toque no braço do Renato. O Guilherme vai bem para cima do Paissandu. Vencendo o jogo até aqui. Por 2 a 0. O Paissandu tem 45 pontos. Se perder vai permanecer com 45. E para a sorte do Paissandu. O Bahia perdeu ontem. E o Grêmio também. Fabrício. Fabinho. Olha o Coelho subindo mais uma vez aqui na direita. Wilson está pelo meio. Tenta a jogada. Coloca na frente. Para cima do Léo. E o Paulo César marcou a obstrução do Léo em cima do Coelho. É na entrada da área. Pela direita aqui. Foi obstrução no lance. E Daniel? Olha. Um lance bem duvidoso. Porque o Léo já girou o corpo. Foi correndo em direção da bola. E o Coelho tentou passar por cima dele. Eu acho que foi um lance normal. Mas o árbitro interpretou que ele tenha segurado. Olha lá. É. Ficou. Ele correu. Mas ele deu uma olhadinha para trás. Deu uma segurada. Eu acho que o Paulo César acabou interpretando bem. Vai bater o Coelho. Chega o Corinthians de novo. 28 metros. Barreira na posição correta. O Corinthians se prepara para bater aqui na Vila. 22 e 40. Lá vai o Robert. O Coelho para a bola. Passou. Robert. Explodiu no Renato. Diego. É. O Robert bateu tentando o gol. Esflora esquerdo do gol do Fábio Costa. Estava todo mundo na área esperando agora o lançamento. A condição do Gil é legal. O Wilson já chegou. Olha o lançamento do Wilson. Fábio Costa. Faz uma defesa sensacional o Fábio Costa para evitar o primeiro gol aqui na Vila. Foi no reflexo. Pegou o Fábio Costa. O Wilson passou na frente do Pereira. E quem tocou na bola foi o Alex. Teve que ter realmente muito reflexo para defender. Olha o Robinho. Chega bem ali o Rogério. Robinho chegou por trás atropelando. O Rogério sai bonito com a bola dominada. Não passou pelo Diego. E fez a falta. E recebe o primeiro cartão amarelo do jogo. E o Rogério já ia fazendo ali uma boa jogada. Primeiro cartão do jogo. Pro Diego que balança a cabeça ali. Não concordando com a marcação do cartão. Mas ele realmente pegou ali o Rogério na passagem. E mesmo que não tenha pé com a intenção dele foi passivo de cartão amarelo. Bem aplicado pelo Paulo César. Vai bater no Doni. Bateu e escorregou o Doni. Mas chegou bem a banha bola para o Gil. Levou, hein? Olha o Gil na linha de fundo. Tentou o toque. Não passa pelo Pereira. Olha o Almeida. Mais um lançamento do Scandelano. Continua o fanfilinho. Vinícius. Corinthians vem de novo. Corinthians vai fazendo uma boa partida aqui na Vila. Depois daquela pressão inicial, Daniel. Corinthians melhorou demais. O que era natural, né? Eu disse que não tem ligação, né? Do meio campo com o ataque. Quando tira a bola lá de trás. Olha o Robinho, ó. Vai para cima do coelho. Puxou o coelho. E vai levar também cartão amarelo. Também muito bem aplicado. O pessoal deve estar achando que eu não estou vendo o Robert em campo. Pode ter dito. Mas o Daniel esqueceu. O Robert está em campo. Sim, mas ele não tem a velocidade para recuperar a bola ali no meio campo junto com os outros três volantes e sair em velocidade. Quem faz isso depois que o Corinthians conseguiu se liberar, segurou a pressão do Santos e depois liberou o Fabinho para fazer isso. Aí é que o Corinthians começou a jogar aí. Que o Corinthians começou a alertar o Santos de que também pode chegar a vitória. Pode ser uma boa dali para o Alex. 35 metros de longa distância. 4 na barreira. Barreira também na posição correta. Olha o Diego rolou. O Alex solta a bomba. Vem bola. A esteira toda acompanha. Tiro de meta. Premier Sports no Campeonato Brasileiro. Doblou o Adventury. Do tamanho do seu espírito de aventura. Primeiro tempo aqui na Vila com 25 e 40. No começo do jogo, o torcedor corintiano aqui na Vila, especialmente aqui na Vila, levou um susto, né? O Santos botou uma pressão muito forte. Agora a gente já vê aqui na arquibancada, atrás do gol do Fábio Costa. O torcedor corintiano começa a se manifestar, começa a sentir confiança na equipe e começa a participar mais do jogo. Gil. Pereira em cima dele ali, comete a falta. Marcada mais uma vez pelo Paulo Sérgio Oliveira. Saiu de lá já o Pereira. Você vê ali o Robinho. Vai bater o Corinthians com o Vinícius. Fabrício. Tem o Roseli pedindo pelo bem. O Renato aperta pra cima dele. Do meio do campo, recua pro Doni. Olha o Fabiano como chega. Fabiano trabalhou bonito ali. O melhor do Doni, né? Fez uma grande jogada pra cima do Fabiano e na sequência, levou ali mais uma pancada do Fabiano. E foi pro chão. Vamos ver o lance. Foi atingido, meu Deus. Foi atingido. Foi atingido. Olha lá. Pé direito no tornozelo esquerdo. Aí o Doni viu que era o Fabiano. Opa, deixa eu valorizar um pouco aqui também. Pode nem ter sido pra tudo isso. Mas como é com o Fabiano, ele já tá... Tem todo esse retrospecto aí desse duelo, né? Pegou, hein? Pegou, pegou forte. E foi direto na canela ali, ó. Vamos ver, ó. O Doni tem que tomar cuidado com esse tipo de atitude no campo molhado, com a chuva. Pode atrapalhar a visão. Olha lá, ó. Aí vai dar pra ver bem. Quer ver? Ó, pé direito no tornozelo direito, no esquerdo. O Fabiano tem que tomar cuidado porque tá marcado, hein? Dois cartões amarelos na partida. Um pra Coelho, número dois do Corinthians. O outro pro Diego. É o terceiro cartão do Diego. E ele não joga a próxima partida contra o Vitória da Bahia. Olha, o Paulo César falou o seguinte ali. Falou pro capitão do Santos. Ó, tô de olho, vai acontecer alguma coisa. Exatamente. Na próxima você vai ver. Foi isso que disse ali o Paulo César de Oliveira pro capitão do Santos. Aí o Emerson Leão. O ex-capitão do Santos, né? O capitão agora é o Renato. Ele falou, foi pro Paulo Almeida. E aí, todo mundo querendo que o Santos desse sequência. E o Renato, gentilmente, educadamente e eticamente, sobretudo, devolve a posse de bola pro Santos porque o Doni colocou pra fora pra ser atendido. Robert. Fabinho. Passamos de 28 e 20 em primeiro tempo aqui na Vila. Wilson. Faz o passe aqui pela direita. O Pedro chegou, derrubou, cometeu a falta. O Corinthians vai bater mais uma. Tá chegando aqui o Coelho pra bater. Fabinho já vai pra área. Fabinho Costa sinalizando ali pro Léo. Sol não na barreira. O Fabinho Costa já fez duas defesas importantes do jogo. A chuva continua caindo. Coelho tá preparado. O Corinthians vem todo pra cima. Busca o primeiro gol. Melhorou demais o Corinthians depois de toda a pressão inicial da equipe Santista. Lá vai o Coelho. Bateu e bateu bem. Fabinho Costa saiu. Elano. Esse contra-ataque do Santos é sempre perigoso. Só que não chegou aqui pro Diego. Coelho na volta. Recupera bem. Olha o Fabinho. Chegando pro Robert. Saiu o toque. Fabinho pra linha de fundo. Tenta o lançamento. Explode pra cima do Renato. Bola pra fora. E o escanteio pra equipe Santista. Melhor, pra equipe corintiana. Tá chegando mais uma vez aqui o Robert pra bater. Quase 30 minutos. E o Corinthians vem de novo com uma boa chance de bola parada. Tá aí o Robert. 18 horas. Tem pra você São Paulo e Curitiba. Ao vivo pra todo o Brasil. Menos São Paulo e Rio. Olha o Robert. É bom o lançamento. Fábio Costa de novo. Tira mais uma. Olha o Fabrício. Uma bomba. Que golaço. Gol. E que golaço aqui na Vila. Foi na meia. Pegou bonito o Fabrício. Foi no ângulo. Completamente fora do alcance do Fábio Costa. Fabrício. Aberto o placar aqui na Vila. Olha essa imagem por trás. Olha que maravilha de bola que ele pegou. Abre o placar do Corinthians. Santos 0. Corinthians 1. Daniel. Olha dificilmente o Fabrício pegar outra como é assim. Ainda mais com bola molhada. Com chuva. Foi um lindo gol do Corinthians. O Fábio Costa saiu pra interceptar um cruzamento. E ainda tava se levantando. Porque é difícil. Mas demora um pouquinho mais pra se levantar. Quando a gama tá molhada. Pesada. Enfim. Aí o Fabrício que chuta bem. É um bom chutador. Viu que a bola sobrava pra ele. Mas mandou um balaço. Jamais qualquer goleiro pegaria em qualquer circunstância. Viu, Devo? Um belíssimo chute. Um belíssimo gol pra incendiar ainda mais esse clássico. O Corinthians tá melhor no jogo do que o Santos. Tá segurando bem a bola na frente. O Fabinho tá jogando tudo o que pode e o que não pode. Realmente o Corinthians tá se superando na partida de hoje. Terceiro gol do Fabrício em 2003. Ele que já realizou 48 partidas pelo Corinthians neste ano. Olha o lançamento. Fechou demais ali. A Dona acompanha. Bola pra fora. E o tiro de merda pra equipe do Corinthians. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Telefônica. Não fique duro com DDD e DDI. Chame logo o Super 15. Você viu ali o Robert. Você falava do Fabinho. E quem tá aparecendo justamente pras tabelas ali com o Fabinho é o Robert. Estão se entendendo bem os dois ali, né? É, o Robert não é um jogador de muita movimentação. Nunca foi, né? É um jogador muito técnico. Então quem vai, além um pouco de técnica, porque não é também um astro, um grande craque, o Fabinho. Tá aí enquadrado. Mas é um jogador que tem uma movimentação muito grande. Tem muito fôlego, né? Tem muita inteligência pra ocupar bem os espaços. E acredita em todas, além de tudo. Então estão se completando no meio-campo do Corinthians. Aí não precisa liberar o Fabrício, não precisa liberar o Rogério. Elano faz o lançamento, bola pra área. Rogério pega a sobra. Furou o frio ali o Paulo Almeida. Robert tem o Gil já partindo, 3 contra 3. Tenta o lançamento aqui na direita. Chamou o Wilson, mas bateu mal. O Alex acompanhou, bola pra fora e o arremesso é pro time da Vila. Corinthians 1 a 0 com 32 e 30 aqui em Santos. Golaço do Fabrício, Corinthians 1, Santos 0. Diego. Robinho pede o jogo na esquerda. Ele chamou o Renato lá pela direita. Olha o lançamento. Betão tirou na primeira, sobrou com o Vinícius. A bola passou pelo Enem. Fabrício. É bom o toque ali por baixo com o Gil. Tem o Elano, tem também o Paulo Almeida. Quem tirou de cabeça foi o Léo. Achou o Robinho no meio do campo. Tem sempre alguém do Corinthians em cima do Robinho. O Robinho toca na bola, tem sempre alguém antecipando. Agora foi o Betão. Geralmente o Betão. A abertura é com o Léo. É, o Betão tá caindo aqui pra cima do Robinho mais uma vez. É que a bola não passou. O Coelho faz boa jogada, coloca na frente. Chegou o Léo e o Coelho fica reclamando ali com o Paulo César. Olha aí por outro ângulo o golaço do Fabrício. Olha, o Coelho pediu o cartão. O Paulo César foi lá e mostrou o cartão pro Léo. Não, em se tratando de Paulo César Oliveira, aliás em se tratando da maioria dos árbitros, eu não vou acreditar nunca que foi porque o Coelho pediu que ele deu o cartão. Ele já tava premeditado. Ele tem que esperar acalmar o lance, bota a bola no chão, chama o jogador pra quem ele vai dar o cartão pra identificar bem e aí aplica. Não é porque o Coelho pediu que o jogador não apita jogo, né? Principalmente quando o juiz é o Paulo César. É, não fosse o Paulo César Oliveira, a impressão seria justamente essa, né? Demorou pra mostrar o cartão, aí foi lá e falou. Reclamou, aí o árbitro vai. Mas com o Paulo César não tem isso, não. Segundo cartão do Santos na partida, décimo cartão do Léo, cartão amarelo, no Campeonato Brasileiro. Passamos de 34. Tá chegando o Robert. Pegou por baixo ali, o Robert vai pro chão, tá parado o jogo mais uma vez, mais uma falta marcada contra o time da Vila. Não está bem no jogo o Paulo Almeida, hein? Não tá valendo nada disso aí, ó. Não tinha autorizado ainda o Paulo César e o Corinthians vai bater lá pela esquerda. Cobrança pro pé esquerdo, você viu ali o Robinho. Wilson vem pra área, vai chegar o Robert, vem também o Gil, por lá também o Fabinho. 35 agora, quem bateu foi o Fininho. Completou ali pelo meio o Rogério. Neném toca, chega Paulo Almeida. Diego, dois do Corinthians em cima dele, faz boa jogada. Renato, acaba atrasando um pouco o ataque, mas o Léo chega inteiro aqui porque não tinha ninguém do Corinthians em cima dele. O Elano tá numa ótima posição pra receber o lançamento pela direita, ele não viu. Robinho. Léo se manda, passa mais uma vez. Chega o Fabinho, só protege, protege bem, com eficiência, bola pra fora. E um tiro de merda é pro time do Corinthians. Hoje às 8h25 da noite do Sport TV, tem as emoções do Campeonato Paulista de Voleibol Feminino. Em União São Caetano, o time do William, recebendo o BCN de Osasco, ao vivo e exclusivo do Sport TV. No masculino, ontem, nós tivemos o primeiro jogo. E deu o São Paulo Umbra pra cima do Suzano Wizard. Marcou 3x0, fez 1x0 e pode decidir o título em Suzano na próxima terça-feira. Jogo que você também vai acompanhar ao vivo e com exclusividade no Sport TV. Vai tentar o Robinho. Já chegou o Betão. O Betão até aqui fazendo uma marcação eficiente pra cima do Robinho. Tá se mexendo ali o Elano. Devolveu pro Robinho. Chegou o Vinícius. O Fabrício também vem no apoio. Pegou, hein. O Fabrício pegou na canela ali do Robinho. E o Fabrício... Não, 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 não foi pra cartão não, Paulo. Mas o Paulo César já vinha realmente decidido ali a mostrar do cartão e mostrou. E mostrou bem. Mesmo que ele não tenha tido a intenção de derrubar ou de machucar o Robinho. Fez uma falta por imprudência. Tomou o cartão amarelo. Neném se prepara pra bater. Tá aí o Fabrício que também recebe cartão amarelo aqui na vila. Chegando mais uma vez Alex. Chegando o Pereira. Vem o Renato. O Diego vai ficar na sobra. Neném se prepara pra bater. É bom momento pra equipe do Santos de bola parada. Quase 37. Neném passou. Subiu Alex. Pegou a sobra o Robert. Pegou no pé direito ali de forma estranha. Agora o Robert colocando pra fora. Diego. O Robert ganhou. Segue o jogo. O Corinthians chega com 4 contra 3, hein. Olha o Robert. Fabrício passou. Robert errou o chamado último passe. Ele tinha o Fabrício Simon mandando. A intenção foi boa. Se ele coloca o Fabrício ali a bola chega na cara do bom, né. Não tem jogado muito pelo Corinthians. É o segundo contra-golpe de 4 corintianos contra 3 santistas que ele desperdiça. Olha o Hernando pega bem. Mandou direto. Que veneno essa bola. Passou perto. Doni saltou. Arriscou de longa distância. E o Hernando levou muito perigo pro gol corintiano. Olha aí. Por todos os ângulos o lance pra você. Como ele pegou bonito agora. E o jogo tá pra isso, né, Daniel? As duas equipes, especialmente o Corinthians, se defendendo bem. O Fabrício já fez um de fora da área. E pegou bonito. Agora o Hernando também tentou arriscar de nova distância. Lá vai o Diego. Menem. Chegou o Vinícius. Tocou por último ali o jogador do Corinthians. O arremesso é Santista. Quadragésima rodada, Brasileirão 2003. Mais um jogão de bola. Olha o lançamento. Marcou a falta. Marcou a falta do Fabiano. Empurrou. Perdão, Diego. Outro que não tá muito bem no jogo. Tá muito afobado. Querendo ganhar tudo na base do empurrão, do puxão. Não é assim. Ele tem que ocupar melhor os espaços. Tem que ter um pouco mais de concentração pra receber a bola, dominar direitinho. Ele empurrou mesmo o jogador do Corinthians. Tá vendo? Mandou pra frente o Doni. E o Doni escorregou de novo. Fabiano. Colocou na frente aqui com o Robinho. Já fecha a marcação pra cima dele ali com o Betão. Tentou a pedalada. Faz o corte. Soldou. Bonito. Pro Léo. Fabiano Tanares. Pela lançamento. Toca do Coelho. Vai pra fora. É escanteio pro time da Vila. Tá aí o Doni. Já bateu o Santos. Vem com o Robinho. Bateu fraco ali no meio do gol. O Doni segura firme no gol do Corinthians. Colocou bem. Mandou na frente aqui pro Gil. Olha o Gil. Cobertura do Neném. Vem de cabeça. Bola na fogueira. Alex tocou. Vai chegar o Neném. Protegeu. E aí segura firme o Fábio Costa. Olha. Se deixar o Pereira no um contra um com o Gil. Como o Neném tá avançando demais. É que o Neném tava ali agora. Porque o Neném tá subindo. Tá avançando. O Pereira tá ficando no um contra um com o Gil. Olha o Diego. O Robinho passa pra bater. Palma a Doni. Manda pra fora. Faz uma linda defesa. Robinho pegou bonito. Que defesa difícil. Olha o Santos de novo. Chegando com o Léo. Olha o Robinho. Colocou. 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 Robinho. Com extrema habilidade. Bateu consciente. Tirando do marcador. Tirando do dole. Foi no cantinho. Foi colocado. Repito. Foi consciente o gol do Robinho. Empacado jogão de bola aqui na Vila. O Corinthians saiu da frente com o Fabrício. O Robinho empata o jogo. Santos um. Corinthians também um. Daniel de Paula. Colasso, né? Tentou três vezes seguidas. Numa fraca o Doni pegou fácil. Na outra ele bateu depois do passo do Diego. O Doni teve muito trabalho pra defender. Colocou pra escanteio numa defesa difícil. Importante e bonita. Mas nessa tinha o Fabinho e o Coelho na frente do Doni. Quando a bola passou dos dois. Tava tão aberta. E rápida. E ele deve ter patinado um pouco. Não dava tempo de chegar na bola. Lindo o gol do Robinho. Num jogo excepcional. Devo. E o Thiago faz cruzir o 1. Fortaleza 0. É o nono gol do Robinho no Campeonato Brasileiro. O segundo dele contra o Corinthians como profissional. O primeiro gol foi na final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Só confirma na informação. Cruzeiro tá vencendo a Fortaleza 1 a 0. O Santos tá empatando aqui na Vila com o Corinthians. Vai chegar no Vinícius. O Fernando partiu pra cima dele. Chegou atropelando ali. O Paulo César já parava o jogo. Marcando a falta. E um detalhe, viu, David. É o terceiro jogo seguido. Que o Robinho faz gol. Desse jeito aí. Colocando, né? Colocou com muita categoria o Robinho. Neném. Robinho busca jogo. Não passou pelo Rogério. Domina bem o Robert. Deslizou o Renato. Vai no caminho. Coloca pra fora. Arremesso pra equipe corintiana. Passamos agora de 42 minutos do primeiro tempo. Tá aí o Renato. Vinícius. Pereira mete a cabeça. Sobra de bola com o Elano. Neném. Boa antecipação ali do Marcos Vinícius. Pra cima do Robinho. O Gil só fica esperando ali. O Pereira espera. A bola sai. O arremesso é do Santos. Aí o Juninho Fonseca. Ninguém gosta pra receber a bola do Neném. Bateu de pé esquerdo. Fabinho passou. Olha o Robinho. Toque rápido ali, mas foi curto pro Fabiano. Betão vem. Diego levanta o pé. Não alcança. Elano. Chegou do Paulo ao meio dali. Falou deixa que eu sinto a jogada. Já chamou o Léo. Participa do jogo. O Alacentista. Lá vem o Robinho. Ele encara. Corvala de novo. Escapa da primeira. Tenta o chute. Tinha o Diego pedindo. Ele tentou. Mais uma de fora da área. Pereira. Renato. Torcedor grita. Santos, Santos, Santos. Aqui na vila. Pintou a tabela do Neném. Partiu. E o Paulo César marcou a falta da entrada da grandiana do Vinícius. Vinícius perguntando pro Paulo César. O que que eu fiz? O Paulo César disse que fez falta. Eu achei realmente que ele fez. Porque o Neném ia passando. E ele discretamente conseguiu barrar. Olha lá o Neném. Olha lá o Neném. Passou. Estava de costas. Acabou se chocando. Ele parecido com aquela falta que ele marcou do Léo aqui. No coelho. Santos 1. Corinthians também 1. É bom. É quente o jogo aqui na vila. Quase 44. O Neném se prepara pra bater. A tensão do Doni. Vem lançamento. O Neném pode até bater direto pro gol. O Elano fica sozinho na sobra. Quase 45. Neném preparado. Problemas ali. Paulo César vai lá. Dá bloco em todo mundo. E ninguém em cima do Elano. Olha o Elano aqui. Tá livre. Mandou direto. Palma Doni. Manda pra fora. Bola difícil. É escanteio pro time da vila. Pegou pesado o Neném ali. Mandou direto pro gol. Diego. Vai pedir o Robinho. Elano pediu por baixo. Bola pra ele. O Léo tá ali pelo bem. Chegou o ala do Santos. Diego. Toca de primeira. Renato. Mateu de primeira. Passa a direita. Longe do gol. É tiro de meta. Mas o Santos chegou tocando de forma envolvente mais uma vez. Ali com o Léo participando do jogo pelo meio também. Até a conclusão do Renato. E o Corinthians dando espaço. E apenas assistindo esse toque de bola intermediária do Santos, Daniel. O Santos ganhou um pouco de confiança. Começou a se posicionar melhor. E aí os passes vão saindo mais certos. Primeiro tempo vai até 48 minutos. Mais três, né? Ok. Vamos a 48 então. O Rogério toca de cabeça. Tivemos algumas paralisações. Especialmente duas. Né? Para atendimento ao Doni. E duas do Doni com o Fabiano. Olha o Renato. Fabinho. Desliza. Vai no caminho. Toca atrás. O Doni não consegue evitar. O Santos tem mais um escandeio lá pela direita. Mais dois e meio de jogo ainda no primeiro tempo. Tem muito jogo. Tá aí o Vinícius. Um pouco assustado. O Santos vai bater com o Neném. Volta a jogar um bom futebol aqui na Vila do Santos. Pressionando o time corintiano. Olha a cobrança. Vem o toque. Passa Doni. Acompanha. Tiro de meta para o time corintiano. Tá chegando ali o Paulo César mais uma vez. Marcado ali o tiro de meta. Paulo César conversa com o Doni. O Corinthians vai bater. Passamos agora de 46. 18 horas daqui a pouco. Pra você no Sport TV tem outro jogão de bola. É o São Paulo enfrentando o Coche. Enfrentando o Curitiba. Curitiba que vem de duas derrotas consecutivas. Pro São Caetano e também pro Santos. E o São Paulo que vem de vitórias importantes. Especialmente a última contra o São Caetano. Léo. Alex. Não chegou pro Robinho. Não deu também pro Fabiano. Não deu também pro Elano. Melhor pro Vinícius. Fabrício. Lá vai o Gil. Wilson tá na área. O Elano vai pro baixo. Toca só na bola. Rogério na sobra. Fabrício. Abertura pro Vinícius. Já chegou o Neném. Rola bem ali pro Gil. Que acompanha de perto o Renato. Insiste o Gil. Ninguém no auxílio. E aí ele perde o controle. Perde a bola. Sai. E o tiro de merda pro time da Vila. Menos de um minuto agora pro final do primeiro tempo. Primeiro tempo da linha 1 a 1. Justo o placar desse primeiro tempo. Justíssimo. Grande jogo de bola. O Corinthians começou respeitando muito o Santos. Depois viu o espaço. Começou a se liberar através do Fabinho. O Santos não acreditava no que estava vendo. Tomou o gol. E até recobrar a lucidez. Precisou do talento, da genialidade do Robinho pra chegar ao empate. Aí começou a ganhar mais confiança de novo. Encerrado também o primeiro tempo em Fortaleza. O Fortaleza tá perdendo pro Cruzeiro. 1 a 0. Gol do Thiago. E aqui 1 a 1. Gil. Robert. Wilson fica ali pelo meio. Só esperando o melhor momento. Partiu o lançamento longo. Pro Fabinho. Longo demais. E fechado. Saiu do gol o Fábio Costa. Vai apitar o Paulo César. Tá levando o Léo. Léo tem a bola. Levanta os braços. Paulo César de Oliveira. Apita. Final do primeiro tempo. Aqui na Vila Belmiro. Santos 1. Corinthians também 1. Vamos. Programado com o repórter Eduardo Barazal. Deném. Vai pra mais uma cobrança. Deném. Bateu fechadinho ali. Vinícius da primeira trave. Só escora. Mandando pra fora. É novo escanteio pro time da Vila. Ontem o Guarani venceu o Bahia. 3 a 2. O Atlético venceu o São Caetano. 1 a 0. Olha a cobrança curta ali. O Paulo César agora atrapalhou o Diego. Pegou a sobra o Robert. 3 do Santos. Que disposição ali pra cima do Robert. Léo avança bem. Tentou o toque. A bola passou. Fabiano. Saiu o Doni. E o Fabiano agora evitou. Não foi pra dividida ali com o Doni. A bola era toda do Doni. E o Fabiano dessa vez lá encostou. Tivemos ainda ontem o Grêmio. Vence perdendo pro Paraná. 2 a 0. O Fluminense empatando com a Ponte Preta. 2 a 2. E o Atlético Mineiro ontem empatando com o Criciúma. 1 a 1. Lá na Independência. Manda pra frente o Fábio Costa. Não chegou ali pro Robinho. Robert. Domina bem. Tenta ali pro baixo. Pereira. Toca de cabeça. Chamando o Léo. Robinho. Tava na marcação ali o Coelho. O último toque foi do Robinho. Por isso o arremesso é pro Corinthians. Amanhã tem a Copa Rio-São Paulo-Minas de futsal pra você ao vivo no Sport TV. 19 horas. Palmeiras enfrenta a equipe da Caldense. Jogo lá em Osasco. E você acompanha ao vivo e com exclusividade no Sport TV. Léo. Tem pela frente ali o Fabinho. Avança o Léo. Tenta colocar na frente. Fabinho deixa o corpo. Comete a falta. Já bateu o Santos com o Paulo Almeida. Diego. O Robinho tá solto lá pela esquerda. A bola passa pelo Nenê. Elano. Vinícius não foi. Vem o lançamento. De soco saiu o Doni. Pega bem a sobra o Robert. E agora o Fabinho bateu mal, hein? Colocou na frente ali o Jardim do Santos. Acabou desabando. Vai pro chão. Pereira. Mais uma falta marcada contra o Corinthians. Robinho. Momentos iniciais do segundo tempo aqui na vila. Santos 1. Corinthians também 1. Nenê. O Diego tá passando. Elano pede ali por baixo. Nenê leva. Chamou o Elano. A bola passou pelo Vinícius. Marcos Vinícius tocou. A bola sai. O arreverso é pro time da vila. Nenê. Chega bem o Diego ali chamando o Nenê. Vem o lançamento de novo. Furou. Olha o Robinho na sobra. Renato mais atrás. Não domina o Robinho. Melhor pro Corinthians com o Fabinho. Tem o Wilson pedindo. Caindo lá pela direita do comando. Fabrício aqui no meio. O Elano inciste pra cima dele. A bola chega no Gil. E já tem o Alex. Já coladinho ali pra cima do Gil. Pra fazer o corte e colocar pra fora. Vai bater o Vinícius. Gil. Olha aí. Fortaleza 0. Cruzeiro 2. Mais um gol do Cruzeiro. Contra o Fortaleza. Quem fez agora foi o Richardson contra. Pra deixar o Fortaleza numa situação complicada. E o Cruzeiro bem. Olha o lançamento. Matou nas costas do Renato. Ele insiste. A bola acaba saindo. Vai pra fora ali com o escanteio pro time corinthiano. E agora esse resultado. Coloca um pouco mais de pressão pra cima do Santos aqui. E se o Corinthians vence o jogo ou empata. E o Cruzeiro confirma a vitória lá. O Cruzeiro abre 8 pontos de vantagem. Vai bater o Corinthians. 5 minutos agora de jogo no segundo tempo. Fabinho fica na sobra. Vem lançamento. Bola pelo alto. Vai insistindo o Corinthians. Tá chegando o Neném. Meteu a cabeça ali o Renato. O Neném pega de primeira. Achou o Robinho aqui no meio. Fabrício tá em cima dele. De qualquer cara. É bom o toque pro Diego. Robinho avança. Pede na frente. Diego parte pra cima dele. Coloca na frente. Fabiano levanta o assistente. Marca a posição de impedimento do Fabiano. Olha Daniel. Foi um lance muito rápido. Tem a impressão que o assistente acertou. Mas foi um lance em alta velocidade. Ele saiu ali um pouquinho antes me pareceu Daniel. Eu também achei que estava impedido no primeiro momento. Mas não estava não. É que o lance foi rápido. ali muito rápido. Você não pode condenar nunca o auxiliar ou a arbitragem pela marcação de um lance como esse. Aí vem uma outra recomendação da FIFA, Daniel. Que é a seguinte. Na dúvida. E aí no mínimo o assistente tem que ficar em dúvida. Então na dúvida é pra deixar o lance seguir. Assim ele marcou porque ele viu que estava impedido. Uma fração de segundo ele pode achar que o jogador estava mais avançado no momento do passe. E o Fernandinho já fez 3 a 0 para o Figueirense contra o Paysandor. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser. Você merece uma Kaiser. Vai bater o Doni. Coloca na frente ali. A bola acaba passando. Chega no Fábio Costa. De pé esquerdo. Coloca na frente. Vai tentar o Elano. Rogério chega bem no pé esquerdo. E o assistente levanta do outro lado. Marcando posição também de impedimento do Gil. Aí o Paulo César. O Santos tenta chegar mais uma vez. Elano cai aqui na direita com o Vinícius em cima dele. Neném. Diego. Fabiano está na área. Robinho pede por baixo. Diego está avançando. Ele não passou pelo Robert. Foi falta do Robert em cima do Diego. Está parado o jogo. Grande chance ali para o Alex. O Alex quando bate com a parte de fora do pé ali, meu amigo, se passar pela barreira, é meio gol. Olha o lance no detalhe ali, a falta em cima do Diego. Neném também está chegando para bater. O Santos tem um bom momento, o melhor momento de bola parada no segundo tempo. Doni pede ali cinco jogadores da barreira, um pouco mais para a esquerda. Neném também se aproxima da bola. Alex autorizado, vai soltar a bomba. Passou pela barreira. Domi soltou. Pintou. Robinho. Domi de novo. Duas vezes. Domi. Na segunda com o Robinho, já estava parado o jogo. Ele marcava a posição de impedimento do Robinho. Olha o lance ali, ó. Foi bem o Doni. Foi muito bem o Doni, evitando o segundo gol do Santos aqui na Vila. Não sei se o Robinho volta para o gol do Corinthians não, hein. Olha aí, ó. Essa imagem exclusiva do Premier para você, como ele pegou muito bem na bola. O Doni fez uma linda defesa, mesmo com o Robinho em posição de impedimento. Ele segurou de novo na segunda. Robert. E foi uma bola difícil para o Doni agora, porque o gramado está molhado. Está chovendo muito desde ontem. E o Alex pegou com muita violência, com muita potência na bola. Olha o Robinho. E agora, o zagueiro corintiano Betão, que está marcando o Robinho no primeiro tempo. Vem em cima. Jogou o Robinho para fora. Isso aí, ó. É atrás do gol do Doni. E a torcida está ali, né, incomodando uma barbaridade, o Doni. O Edmilson amplia para o Figueirense. 4 a 0 para cima do Paissandu. Olha o resultado aí, ó. Grande vitória. É a goleada do Figueira para cima do Papão. Paulo Almeida. Chamou ali o Diego para o jogo mais uma vez. O Rogério em cima dele e comete a falta. 9 e 40, segundo tempo. Santos e Santos. Santos e Corinthians. O Corinthians saiu na frente. O Santos empatou com o Robinho. Golazo do Fabrício abrindo o placar. O Robinho empatou também com o belo gol. Olha o Robinho como vê de novo ali pelo meio. Elano só ajeitou. Nem passava aqui na direita. A bola não passou. Gil chega no auxílio. E o Robert já partindo. Rogério. Pressionado ali por dois do Santos. E ele escapa bem do Elano. Fabinho está pelo meio. A bola passa pelo Camisa 8. Chegando com ele. Vai chegar ali o Léo. Só protegeu. Foi para o chão. Chegou o Robinho. Rogério de trás. Fabiano também aperta muito ali para cima dele. Só que apertou tanto que acabou cometendo a falta. O Alex também estava no lance. Mas a falta foi do Fabiano. Nessa entrada aí. 18 horas tem o Sport TV São Paulo e Curitiba ao vivo para todo o Brasil. Menos São Paulo e Rio de Janeiro. Que ficam com as emoções de Juventude e Flamengo. 18 horas também tem no Premier 5. Olha como foi a falta do Elano ali. No Premier 5 tem 18 horas também. O Vasco enfrentando o time do Internacional. Coelho se apresenta para bater. Está aí o Fábio Costa. Atenção total no sistema defensivo do Santos. O Corinthians vai tentar uma bola parada. 38 metros. De longa distância. Coelho se prepara. Vem bomba. Bola passou ali. Passa por todo mundo. Com desvio. Vai para fora. É escanteio para o timão aqui na Vila. É o Robert quem vai bater. Você viu ali o Wilson mais uma vez a cobrança. Com o desvio do Saqueiro Santista. Robert puxa bem ali para o pé esquerdo. Coloca na frente. Teve desvio. O Fábio Costa dessa vez evitou o escanteio. E vai tentar uma reposição rápida ali o Fábio Costa. Para tentar pegar na frente aqui o Robinho. Mas o Fabinho estava em cima dele. Só escorou mandando para fora. Vai bater o Léo. Renato. A abertura foi do Paulo Almeida. Elano. Diego. Está livre o Léo. Está livre o Léo. Viu bem o Diego? O Fabinho fazendo grande partida. Se estica toda ali. Fez um malabarismo. Para mandar para fora. E excederam o escanteio para o time do Santos. Cruzino está vencendo o Fortaleza por 2 a 0. Lá em Fortaleza o Santos está empatando com o Corinthians aqui na Vila. A torcedora está na expectativa aqui dessa cobrança de escanteio. Subindo o Pereira. Subindo o Alex. Vem o Fabiano. Cobrança mais uma vez é fechada. Antecipação foi do Fabiano. Mete a cabeça. Subiu para fora. E o tiro de meta para o time do Corinthians. Olha o lance aí. Vai bater o Doni. Próxima terça tem mais Série B para você. Terça-feira tem o Marília recebendo o Botafogo em Presidente Prudente. E o Sport TV e o Premier mostram ao vivo para você. Léo. Alomeida. Só protege ali o Alex e a bola para fora. Agora é bom resultado mesmo. Está conquistando o Cruzeiro fora de casa até aqui. Paco a saída do Robinho ali. Não evitou. O assistente levanta. E o arrebento é para o time corinthiano. Cruzeiro está vencendo. Fortaleza fora de casa. Fortaleza ameaçado de rebaixamento. Era um jogo difícil. Nas previsões do técnico Wanderlei no Ximburgo. E o Cruzeiro vai bem. Vencendo o jogo por 2 a 0. Para permanecer ali. Qualquer que seja o resultado aqui. Pelo menos com 6 pontos de vantagem. Em cima do Santos. Com 6 rodadas para o final. Olha o toque na frente. Condição é legal. Pinto gol. Doni. O que é que chega? Robinho passou pela bola. Insistiu Robinho. Doni de novo. Salvo o time do Corinthians aqui na Vila. O nome do jogo por enquanto. Olha aí. A condição legal. Colocou na frente. Fabiano levantou a cabeça. O Doni saiu bonito. E fez mais uma linda defesa aqui na Vila do Miro. Mas a pressão é do Santos. Olha o Doni. Saiu. Gol. Peneira. Do zagueiro Peneira. Explodir de alegria o torcedor Santista em todo o Brasil. No momento em que Fortaleza diminui. Cruzeiro 2. Fortaleza 1. O Santos vira para cima do Corinthians aqui na Vila. Pereira de cabeça. Cobrança de esquiloteio. O Santos faz 2 a 1. Olha o campeonato. Daniel de Paula. Podendo esquentar rapidamente de novo. Dois gols. Um aqui na Vila. Outro em Fortaleza. O Santos vira aqui. O Fortaleza faz lá. Daniel de Paula. Deve ter subido alguma escada rolante que o Santos preparou ali no campo. Não é possível. Porque o que ele saiu do chão. O Pereira. Foi uma coisa de louco. Toda a defesa do Corinthians preocupada com a dupla de zaga do Santos. Principalmente com o Alex. E aí o Pereira subiu muito para testar firme no canto, no chão. Quer dizer, fez certinho o lance. Desatenção da defesa do Corinthians. Da jovem, muito jovem defesa do Corinthians. O Santos vira o jogo. Lá vai o Santos de novo. Chegando o Léo. Robinho abriu. O Léo partiu. Tentou na jogada pessoal. Não passa pelo Coelho. O Santos virou para cima do Corinthians. Está vencendo o jogo 2 a 1. Fortaleza diminui. 2 a 1. Cruzeiro para cima do Fortaleza. Renato. Vamos chegar agora a 16 minutos de jogo no segundo tempo. O passe foi do Neném. O Vinícius chegou ali empurrando. Para também ter a falta. O Santos tinha a possibilidade da vantagem. Mas o Paulo César já tinha marcado. Já tinha parado o Paulo César. Na falta marcada em cima do Elano. Mais uma vez ali o gol. Dessa vez realmente não teve nenhuma chance. Cabece o Doni. Subiu muito. Cabeceou como tem que ser. De cima para baixo. Tocou na grama. Nenhuma chance dessa vez. Não deu para o Doni. O Santos virou. E faz muito barulho. A grande torcida Santista aqui na Vila. Primeiro gol do Pereira no Campeonato Brasileiro. Ele que completou 12 jogos já neste campeonato. Toca na bola o Léo. Robinho. Tem Diego pedindo. O Neném se manda mais uma vez. Passa numa ótima condição. Arrisca o chute. Carimbou ali o Vinícius. Vai para fora. Tem a Rimenso Santos. Tem posse de bola no time da Vila. E o Neném agora ele viu bem. O Fabiano que estava fechando ali. Pediu o lançamento. E o Neném na verdade tentou o lançamento. Não tentou o chute não. Ele recoloca em jogo para o Renato. Toque por baixo ali. Saiu o passe para o Diego. Chamou o Fabrício. Mandou direto o Doni. Segura firme no meio do gol Doni. E olha a reposição como foi rápida. Já chamando para o jogo o Coelho lá pela direita. Vem o Diego. Pereira no peixinho. Mete a cabeça. Sede o arredenço mais uma vez para a equipe corintiana. Vem o Pereira. Está com moral. Fez um belo gol. Como chamou a atenção o Daniel de Paula. Sobeu demais. Virou o jogo para o Santos aqui na Vila. E foi de peixinho ali para aliviar agora no sistema defensivo. Pereira que não é o titular da zaga. O titular é o André Luiz. Que está suspenso pelo terceiro amarelo. Olha o Robinho mais uma vez para o Léo. Fabiano Tanar. Ele parte para cima. Driblou. Avança. Sai o lançamento. A bola passa. Vem Fabrício. A sobra do Santos. Melano para o pé direito. Levou para o Esperdo. Chamou ali o Paulo Almeida. Léo está solto lá pela esquerda. Passa pela bola o Fabiano. Renato toca. Ataca no Robinho. Avançou pelo meio. Tinha muita gente. Foi para a dividida. Robinho. Melhor para o time do Corinthians. Vai avançar no Fabinho. Buscando o jogo no meio ali o Wilson. Alex. Foi para cima do Gil. Deu vantagem ao Paulo César. Robert. Fabinho está chegando. Ele está na área. Chega o Gil. Vai duro para cima dele. Paulo Almeida comete a falta. Vai bater o time do Corinthians aqui pela esquerda. Robert está preparado. Quase 19 minutos de jogo no segundo tempo. Um jogo cheio de alternativas no segundo tempo. O Santos pressionou. Fez o segundo gol. Virou. Está faltando o Corinthians. Subir um pouco mais. Avançando. O time do time um pouco mais. Para botar também pressão para cima do Santos no segundo tempo. 34 metros. Está preparado ali o Coelho. Será que ele bate direto? Lá vai o Coelho. Vai soltar a bomba. A bola passou. Fábio Costa. A Premier Sports no Campeonato Brasileiro. Duosoft Penalty. A camisa que vai bem em todos os esportes. O Lábio chegou. Tocou de primeira. Vai pintar cartão ali. O Betão chegou para pegar o Diego. Derrubou a camisa 10 do Santos. E não vai mostrar o cartão. Merecia cartão no lance ali? Ou foi na bola, Daniel de Paula ou Betão? Não. Não merecia cartão, não. A verdade é que o Diego foi ao encontro do Betão, né? Os dois pisando a bola ali. E o Diego levou a pior. Acabou sofrendo a falta. Mas o Betão realmente antes é que toca na bola. Você viu ali o Joninho Fonseca. Parado de pé ali no banco do Corinthians. Técnico Emerson Leão pediu para o Daniel iniciar um aquecimento aqui. É, porque ele pode estar vendo. Estamos ganhando o jogo. O Paulo Almeida às vezes um pouco sobrecarregado. Porque eu estou liberando toda hora meus dois laterais ao mesmo tempo. De repente, se o Diego principalmente não tiver condições. Olha, ele preocupa ali com o Diego, hein? Você sabe que eu acho que foi na queda, Débora. Sinceramente, em todos os replays que eu vi aqui desse lance da dividida com o Betão. Não vi o jogador do Corinthians atingir o camisa 10 do Santos, não. Vai bater o Neném. O Renato está passando. O Diego recebe atendimento fora do campo. O Santos se prepara aqui para bater a bola rolada. Vem o Alex, solta a bomba. Doni, segura firme do canto direito do gol corintiano. Já passamos de 21. O Santos virou, está vencendo o jogo por 2 a 1. O Fortaleza diminuiu. Fortaleza a 1 para o 0,2. Neném. Já está de volta o Diego. Renato. Vem lançamento na direção do Robinho. No tempo certo ali, subiu com ele para fazer o corte. Paulo Almeida. Vai ali pelo meio. Diego acionado mais uma vez. Dribla bonito. Prepara o lançamento para o pé direito. O Fabiano está na área. Elano aberto aqui na direita. Renato chega de trás. Neném. O Sport TV mostra ao vivo para você hoje. O primeiro jogo da final do Paulista de voleibol feminino. O Neonso Caetano e BCN. Às 8h25 da noite. Renato. Robinho. Passa bem ali o Elano pela bola. Chegou no Diego. Colocou na frente. A intenção foi boa do Diego. Mas o Rogério fez o corte no meio do caminho. Gil. Renato. Mais uma vez, Diego. Passa o Santos com o Léo. Passamos de 22 minutos. Vai chegando o Fabinho. Com a volta do Diego no campo, o Daniel voltou para o banco, mas continua de sobrevisto. Vai de um lado, vai para o outro. Ali o Léo, o torcedor gosta. Diego pelo meio, mais uma vez. Por elevação, ele faz o passe. Renato. O Neném passa bem aqui na direita. Domina. Ameaça o drible ali. Está cercado. O Vinicius fecha para cima dele. Recolhe e toca do Renato. Robinho também se mexe na frente. Tenta o passe. Fica do Fabrício. Saiu uma remessa para o time da Vila. Traiu o Juninho. A Buda vai entrar no time do Corinthians. Chegou o Elano. Olha o Neném. Dois em cima dele. Foi para cima. O Paulo César para. Marca falta na entrada da área. Falta que vai levar perigo mais uma vez para o gol do Doni. O Santos tem o Pereira. Tem o Alex. Pereira já desempatou o jogo fazendo de cabeça. E os dois estão subindo mais uma vez. Está aí o Doni. Juninho serviu ali conversando com a Buda. Vai pintar já já no timão. Corinthians que não ameaçou o Santos ainda no segundo tempo. Serviu ali por pintação. Está aí o Fabiano. Está aí o Alex. Vamos ver a cobrança. Vitória atravessando o Goiás por 1 a 0. Olha a cobrança. Cabeçada do Rabinho. Mas a bola passa muito perto do gol do Doni. premiar esportes no Campeonato Brasileiro. Double Adventure. Do tamanho do seu espírito de aventura. Daniel, antecipação do Rabinho ali. Foi sensacional. Se vai, não dava para o Doni não. Olha o Corinthians aqui. Vai tentar o Wilson. Tenta o toque ali. A bola arrebatida. Chega do Alex. Está aí para o Fábio Costa. Daniel de Paula. O time do Santos, mesmo tendo virado o jogo, tem um volume de jogo maior. O Corinthians ainda precisa de alguém para ligar o time. Precisa de alguém mais para tentar interceptar o toque de bola do Santos no meio campo. Ali, essas inversões que estão acontecendo. Principalmente os pés do Diego e do Renato. E o Renato do Corinthians poderia ser uma opção. O Wilson poderia produzir mais com o jogador chegando de trás com a bola dominada. Ouvindo dois de trás para jogar com ele e com o Gil. O Corinthians não precisa trocar o atacante pelo outro, não. O Wilson vai sair de campo. A Buda, número de jogo, já está aqui do lado para entrar. É a opção do Juninho Fonseca ali. É a opção do que o Corinthians precisa. Então, de repente, o Renato no lugar do Robert, você não precisaria mexer no ataque. Olha o Diego. Toca bem ali para o Léo. O Robinho está se mandando pela esquerda mais uma vez. Ele passa numa ótima condição. Marcos Vinicius chegou. O Robinho tenta a pedalada. Bota na frente. Tem o botão chegando. O Robinho avança, avança bem. Soltou, soltou atrás. Soltou mal. Mas ele escapou com muita velocidade ali da marcação. Olha o Robinho. Como chega mais uma vez. Domina. Trabalha com o Renato. Está aí para o Elano. Quase 26 de jogo no segundo tempo. O Capelano vai mandar de longa distância. Você mandou direto. Tocou na crabe para mim. Entrou, sobrou, picou. Goooool. Fabiano. É do Santos. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai caralho. Sai daqui. Sai daqui. E olha a confusão ali. Os jogadores todos partindo para cima do assistente aqui na Vila. E olha, Daniel. Fique com a impressão de que a bola tinha entrado na primeira, mas não entrou não. Não, não entrou não. O pessoal do Coríntio está reclamando falta do Fabiano. Se eu não me engano, no Marcos Vinícius. Eu fiquei prestando atenção. Ele estava protegendo o lance exatamente como o Marcos Vinícius não fez. Como deveria ter feito. Ele é o zagueiro. Ele é mais alto que o Fabiano. Ele tinha preferência na bola. Mas aí, falta de experiência, sobra no Fabiano. O jogador do Santos conseguiu proteger bem o lance. Ali vale tudo, né? O árbitro acabou entendendo que houve o lance normal e validou o gol do Fabiano. Olha lá o Gil conversando. O Marcos Vinícius estava lá. Eu fui empurrar. Eu fui empurrar. Não protegeu a bola como deveria. Isso aqui é um jogo de futebol profissional. O Marcos Vinícius já não é mais o time de juniores. Mas caiu nesse fogueiraço aí. E aí, de repente, ele foi vítima exatamente da falta de experiência. Por isso o Fabiano fez o terceiro gol do Santos. O Santos marca o terceiro gol. Virou. Faz o terceiro para ficar numa boa situação aqui. Passamos de 27 minutos. Olha a sequência do lance. E ainda escorregou. Olha lá. Não foi nada, né? Não foi nada, nada, nada. Gol legal. Posição legal. É, não tinha nada ali o que reclamar agora. O time do Corinthians. O gol do Santos foi legal aqui na Vila. Sétimo gol do Fabiano no Campeonato Brasileiro. Devam. E um gol importante para o Santos para dar tranquilidade. Elano. Agora o chute do Elano também foi sensacional, hein? Passou pelo gol da Liga. Explodiu no travessão. Topou em cima da linha. O Fabiano aproveitou para marcar o terceiro gol. O Rabinho de forma inteligente deixa a bola passar. Torcedor Santista Gritole aqui na Vila. Chega bem o Léo. Robinho domina. Toca no Diego. Renato pede. Arrisca. De logo a distância. Bateu fraco. Dole e segura firme. Tem a impressão de que depois que a bola saiu, o Paulo César vai acabar. Olha o chute do Elano aí, ó. Não entrou não, viu Deus? Não entrou mesmo. O Paulo César poderia até dar um cartão amarelo, se não me engano, para o Betão. O Robinho tem que tomar cuidado. Está 3x1. O placar, a vitória, está praticamente insegurada. Se ele continuar jogando na sua característica, ele pode ser vítima de uma entrada mais dura. E aí ele pode se prejudicar. Lá vai o Robinho. E a chuva aumenta, Diego. É impressionante como chove aqui na Baixada Santista desde ontem. Léo. E o Juminho vai para mais duas alterações no time do Corinthians daqui a pouco. Alex. Paulo Almeida. Diego. Renato e André Luiz vão entrar. Neném avança pela direita. O Santos tenta chegar ao quarto gol. Lá vai o Elano. Rogério chega bem ali. Ajuda a defesa. Faz o corte. Recupera a posse de bola. Inciso, o Elano chegou firme para cima do Fabrício. Vinícius. Exagerou agora o Fabiano. Foi para uma gravata ali para cima do Vinícius. Solta para cartão amarelo, né, Diego? Olha o lance mais uma vez ali, ó. Ela não foi nem em cima da linha. Você vê que o Fabiano vem na sequência ali. Como o Daniel enxergou, enxergou bem ali. O Zaquelo Curitano acabou escorregando ainda. O Fabiano aproveitou, foi lá e marcou o gol. Gol que gerou toda a reclamação dos jogadores curitianos. Especialmente para cima do assistente. Um do Everson Luiz, Luquez e Soares aqui na Vila Belmiro. Santos vai mudar também. Reginaldo Araújo, número 14, daqui a pouco. Diego. Está passando aqui o Robinho. Bola para ele. Diego já se mandou. Robinho para bater do pé direito. No Corinthians vão sair Fabrício e Robert. Juninho já colocou em campo o Abuda. O Abuda ainda não tocou na bola e vai para mais duas alterações daqui a pouco. E o Leão vai mexer pela primeira vez colocando o Reginaldo Araújo. Vai sair do Corinthians. Em Fortaleza, Fortaleza 1, cruzeiro 2. Aqui Santos 3, Corinthians 1. 18 horas mais três jogos ao vivo para você no Sport TV e também nos canais Premier. Caiu Fabrício. O golou para baixo, veio Pereira. No tempo certo faz o toque. Marcos Vinícius foi firme para cima do Fabiano, mas foi na bola. Vinícius na sequência caiu. Ele não pegou. A falta marcada e agora sim as duas alterações do timão. André Luiz, 16, no lugar de Fabrício com a 5. Renato, 17, no lugar do Robert com a 11. E no Santos, o Neném, número 4, vai deixar o time para a entrada do Reginaldo Araújo com a 4. E o Robert está saindo lá do outro lado, já foi direto para o banco do Corinthians. E aí o Renato em campo com a 17. E no Santos, o Neném vai saindo aplaudido. E muitos aplausos para o Neném, Daniel de Paula, aqui na vila. O Santos achou um novo lateral direito depois da saída do Maurinho. Testou algumas opções, liberou o Michel, tentou, insistiu com o Reginaldo Araújo, mesmo porque era a última opção. Até o Elano foi sacrificado, digo sacrificado, porque ele não é um jogador para ficar ali na lateral direita, apesar de fazer bem aquele papel. E aí o Reginaldo Araújo foi se mantendo como titular até o Neném ganhar a condição de jogo. Ele entrou e já recebeu o amarelo. Aí, acabou de entrar e já levou o cartão amarelo ali o Reginaldo Araújo. Tem falta o Corinthians aqui na esquerda. Cobrança do André Luiz. Passamos de 32 minutos de jogo no segundo tempo. Mais uma vez o lance ali do Reginaldo com o Gil. Olha o lançamento, André. Bateu bem na bola. Primeiro chegou o Paulo Almeida ali de cabeça. Coloca para fora mais uma vez o Corinthians, permanece no pé de ataque. Olha o Goiás, hein? Perdendo e perdendo de goleada. A vitória está vencendo o Goiás por 3 a 0. Quem fez agora foi o Alexandre. Olha o lançamento. Tentou ali o Reginaldo, voltou para o André. Chega para bater para trás. Elano vai inventar o contra-ataque Santista mais uma vez. Olha o puxinho em altíssima velocidade. Tem Robinho partindo. Aberto lá pela esquerda. É acionado. Chegou o Coelho. Robinho adianta demais. Deu de graça ali agora para o Coelho. Insistiu ainda o Robinho. O Coelho muito pressionado. Foi esperto. Chutou em cima do Robinho para ganhar o arremesso. É, mas o Paulo está dizendo ali que a bola é para o Santos. E o Julinho está ali. Sando que tocou, que tocou. Vem o Santos, Robinho para bater para fora. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Telefônica. Não fique duro com DDD e DDI. Chame logo o Super 15. Já mandou para frente o Dolly. Vinícius. Gil. Já parou ali o assistente. Já estava parado o jogo. E a posse de bola de graça para o time Santista. A última vitória do Corinthians sobre o Santos foi em outubro de 2001. Logo 2 a 0 aqui na Vila. Gol do Luizão e do Galvão contra. De lá para cá, cinco derrotas e um empate. Paulo Almeida. Vai para a reposição ali o time do Corinthians. O Corinthians só deixa aqui na frente, na frente, no ataque o Abuda. Rogério. Tentou levar ali para cima do Robinho. O Robinho foi para cima do Rogério. Derrubou e cometeu a falta. Está chegando ali o Coelho para bater. Gil. O Robinho chega. O Léo tomou dele. Já partiu. Está adiantado. Levanta o assistente. Levanta bem. Marca. Posição de impedimento ali para o Fabiano. Rogério. Passa bem, hein? Toca na frente, mas o último passo do Rogério não foi legal. Tinha o Gil avançando lá pelo meio. Alex. Gira para o pé esquerdo ali, mas coloca para fora. Está aí o Renato. Betão com o Marcos Inícius. Aí o filhinho. Inícius recebe, já toca de primeira. Renato. Deixou o braço ali o Renato. O Fabiano chega na jogada. Renato insiste. Melhora ali para o Fabiano. Diego fica pelo meio. O Fabiano vai de um lado, vai para o outro. Chama o Renato. Está aí para o Paulo Almeida. Rapidamente sancionou o Léo lá pela esquerda. É bom toque para o Diego. Só tem um pela frente. Partiu o Diego. O Diego tentou colocar em cima do Marcos Inícius. Tinha o Robinho passando em uma ótima posição ali. Mas o Diego optou pelo chute. Léo. Robinho. Tem Fabiano pedindo. Rogério. Chega duro para cima dele. André Luiz. Já passa aqui o Vinícius. Que vontade de Elana, hein? Renato. O Reginaldo também se manda aqui na direita. É lançado. Vai tentar evitar a saída. Chega bem. Toca do Vinícius. E não saiu não. Está valendo ali. Marcos fez a jogada. Chamou o Vinícius. Renato vai insistir para cima dele. Só que insistiu com falta. O jogo está parado. Favorece o time do Corinthians. Você viu ali o Emerson Leão. Aí o Dori. E vai bater aqui atrás para o time Corinthians. Renato. Renato. Tem mais uma vez para cima do Gil. Reginaldo. Brigou pela bola ali o Renato. Gil. Oito e vinte e cinco da noite. Hoje tem o Campeonato Paulista de voleibol feminino. O Neonso Caetano recebe o BCN no primeiro jogo da grande final do Paulista. Fabinho passou. O Coelho está avançando. Dois em cima dele. É bom. O corte. Insistiu o Coelho. Chamou o Fabinho. Driblou o Robinho. Partiu para cima. É bom. Toque para o Coelho. Bateu. Cruzado. Alex. Chega bem. A Deus aqui. Não. Santista para salvar. Bota para fora da área. Cedendo o arremesso para o time Corinthians. E que goleada. Em pequenenses. 6 a 0 para cima do Paissandu. Quem fez o sexto gol foi o Sandro Gaúcho. Ficou o Pereira. Bateu direto nas mãos do Fábio Costa. O Santos vai sair para o jogo mais uma vez. Estamos no horário de verão. 17 horas e 46 minutos agora. Na verdade 16 e 46. E o tempo está tão ruim aqui na Baixada Santista. O Santista que os refletores já estão acesos. E está um frio caxiense aqui. É verdade. Estão me sentindo no Alfredo Giacone. Vai bater o Santos lá pela esquerda. Ou no Centenário. Estádio do Caxias. Reginaldo. Reginaldo ganhou, mas ganhou a golfa. Parado o jogo mais uma vez. Vai bater o time do Corinthians. Rogério. Faz o recuo ali para o Doni. Tira bem para cima do Fabiano. Faz uma graça. O torcedor corinthiano gosta. Vinícius solta ali pelo meio para o Paulo Almeida. Ele toma a frente. Chega antes. Coloca para fora. O Política vai bater o arremesso. Aí o Renato. Abuda. Diego. Chega bem no desarme. Abuda insistiu. A bola mal tocada ali pelo Reginaldo. O Política se manda. Olha o Renato. Viu bem o Gil. Partiu para cima. Chega o Léo na marcação. Ele faz o toque. Renato mais uma vez. Leva ali para o pé esquerdo. Vem pela frente o Alex. Insiste o Renato. Chega tudo para cima dele. Foi na bola. A sobra mais uma vez é corinthiana. Abuda. Enrola bem para o Vinícius. Vem lançamento. Partiu. Fabio Clasca de soco. Tira. Afasta bem. O perigo goleiro Santista. E agora, hein? Três contra três aqui. O Robinho já partiu do comando. Elano pediu. Lá vai o Elano. Olha o Diego. O Robinho está livre. Fechou o Robinho. Segurou o Diego. O Elano abriu. Na direita. Bola para ele. Tentou por cobertura. Toca na bola do Doni. Vai para fora. É escandeio para o time da Vila. Daniel Santos saiu em alta velocidade. Como gosta do time do Leão. Só que agora não soube trabalhar muito bem essa bola do contra-ataque, né? O Diego não tem mais fôlego, viu? Cansou bastante. Demonstra isso nos contra-golpes que o Santos tem. Ele é o último a chegar sempre. E é um homem para chegar lá na frente, né? E o Paulo Almeida está pedindo atendimento médico. Daniel deve entrar já já. Dobro. 15. Está caído ali o Paulo Almeida. Não dá mais para ele. Vai sair então camisa 5 do Santos o Paulo Almeida. E olha a preocupação dos jogadores do Santos ali com o Paulo Almeida. O Paulo Almeida, coincidência ou não, depois que o Paulo Almeida saiu do time, o Santos caiu muito de produção. E quando o Paulo Almeida voltou, se eu não me engano o Barazal pode ter para afirmar isso, mas depois que o Santos, que o Paulo Almeida voltou, o Barazal Santos não perdeu mais, né? É verdade, só na Copa Sul-Americana, não perdeu mais pelo campeonato brasileiro, desde a volta ali do Paulo Almeida. Olha, soltaram um foguete aqui agora, aqui bem embaixo, né? Onde estão posicionados os câmeras e televisão. Um corte no joelho esquerdo do Paulo Almeida, viu, Dema? Uma forte pancada. Elano avança, já coloca na frente, pode partir o lançamento, Doni espalmou, vão ver a sobra, Alex tentou o giro, vai sobrar ali, Fabiano, pico, para fora! Mais uma grande chance desperdiçada pelo time da Vila. Olha como passou ali na primeira, Doni se soltou, o Alex faz o giro, manda para a área, falhou a defesa corintiana e o Fabiano teve tudo para marcar mais uma aqui na Vila, meu amigo. A sobra do Elano. Diego. Robinho já partiu lá pela esquerda, Diego fica preso ali pelo meio, Daniel, vem o tacão de primeira. Renato. Vamos chegar a 42 minutos de jogo aqui na Vila, sendo os 3 a 1 de virada para cima do Corinthians. Robinho. Chega bem o doelho, toca ali com o pé esquerdo para cima do Robinho. Tocou por último do Robinho, por isso o arremesso. Para a equipe corintiana está aí o Daniel, que está em campo. Que passe foi esse, hein? Vinícius concentrou tudo ali, porque o Hernando já chegava com pressão para cima dele. Renato interceptou. Fabiano mais uma vez. Renato. Tem como boa opção o Léo se mandando lá pela esquerda. Fabiano. O Santos toca na bola, torcedor gritou Léo aqui na Vila. Renato tentou a enfiada para o Diego, a bola não passa. Chegou ali o André Luiz, toca no Renato e o arremesso é do Corinthians. A partir desta quarta-feira desafia o Brasil e a Argentina de tênis. O Gustavo Pinto enquadra a partir desta quarta ao vivo aqui no seu canal campeão. O Leão vai tirar o Fabiano. Olha a profissão, Leão. Só confirmando o desafio espetacular de tênis. Mas a partir desta quarta-feira, jogos ao vivo para você aqui no Sport TV. William vai entrar no time do Santos com a camisa número 18. Fabinho. Vai arriscar, né? Andou direto de longa distância. Nenhum perigo para o gol do Fabio Costa. E o tiro de meta para o time do Santos. Daniel de Paula quase 44. Finalzinho de jogo aqui na Vila do Miro. O Santos de virada 3 a 1. É, e o Fabiano sai ali discutindo ásperamente, olha lá, André Luiz. Foram companheiros do São Paulo, acho. Se eu não me engano, né? Discutindo ali com André Luiz. Não precisava disso, né? E o Elano está conversando ali com André Luiz. E não é uma conversa bistosa, não. Estou de olho aqui só na conversa ali do Elano com André Luiz. Você viu ali, Barazão? Eu vi. Elano discutindo duramente. O Renato chegou para dar uma camada, porque o negócio estava ruim. Foi empurrado. Foi empurrado o Daniel. Deva. Pelo Fabinho, o jogo está parado. Pois não, Barazão? Fabiano, qual é a bronca lá, Fabiano? O Renato? A bronca é quem estão perdendo. Vai batendo o Alex. Não tem nada que alimentar esse tipo de situação, né? Abuda. Mais 3. Vamos a 48 também no segundo tempo. A bola passa ali pelo Renato. Renato do Santos, capitão Santista, tira, coloca na frente para o William. Usou os braços ali, em cima do Marcos Vinícius e cometeu uma falta. Gil. Agora hoje é para cima dele e cometeu uma falta. Já passamos de 45 aqui na Vila. Daqui a pouco no Sport TV tem São Paulo e Curitiba ao vivo para todo o Brasil. Menos para São Paulo e Rio, no Sport TV, que ficou com as emoções de Juventude Flamengo. Estava adiantado o William. Saiu da posição de impedimento de forma legal. Pintou o gol. O William driblou. Gol aberto. Bateu. Vai entrando. Não entra. Se salva o Corinthians aqui na Vila. Foi inteligente. Foi esperto agora o William. Mas faltou confiança apenas na hora de finalizar. Não olhou para o gol. Faltou confiança. Bateu fraquinho. Faltou o gol aberto dele. Ele é centroavante. Acho que não esquentou. Não aqueceu o suficiente. Alex. Ele foi muito esperto. Fez boa jogada. Quando saiu da posição de impedimento. Esperou o melhor momento ali para ser lançado. E quando o lançamento partiu, ele estava na mesma posição do último jogador do Corinthians. Olha aí. Como saiu sozinho. Teve a chance. Driblou o Doni. E aí demorou demais. Realmente faltou. Olha aquele instinto de engolhador. De matador. Para definir a jogada. Diego. Robinho já se mandou. A falta marcada em cima do Diego. Quem pegou foi o André Luiz. Entrada duríssima do André Luiz ali para cima do Diego. O Diego deu uma encarada do André. Mais uma vez ali a jogada. O jogo está parado. O Alex chega para bater a falta. O Renato também fica por ali. 46 e 40. Momentos finais do Clássico Paulista. Do Clássico Brasileiro aqui na Vila do Miro. E o Alex está chegando ali para bater mais uma. O Elano também se apresenta. Vai partir a cobrança do time da Vila. É para o Alex. Solta a bomba. Subiu. Vai para fora. Tiro de meta. 47 minutos. O Santos virou. Está vencendo 3 a 1. Clássico Brasileiro venceu o jogo por 2 a 0. Está vencendo por 2 a 1. Para permanecer ainda com 6 pontos de vantagem. Mas segue o campeonato ainda com 6 rodadas pela frente. E muita coisa pode acontecer. Vinícius. Araújo. Chega no lance ali bem para cima do Vinícius. Recolhe. Toca atrás para o Elano. Vai apitar o Paulo César. Passou, hein? Olha o Robinho. O Willian está no comando. O Diego também passa. Robinho domina. Dois do Corinthians em cima dele. Saiu. Levanta o assistente. Marca o impedimento. E aí, Daniel? Achei no primeiro momento que ele não estava em posição ilegal, não. Achei que estava no mínimo na mesma linha. Mas eu não tenho o replay, né? Olha, estava ali uma perna à frente. Realmente acertou agora de novo, né? O Everson Luiz Luquezi Soares acabou. A pita, Paulo César de Oliveira. Final de jogo na Vila. O Santos vence mais uma. Remanece invicto. Há 7 jogos. O Santos não perde no campeonato. 6 jogos. O Santos não perde no campeonato brasileiro. E segue ali na cola do Cruzeiro. que está vencendo o Fortaleza. Faz 3 a 1 para cima do Corinthians de virada.